Você é minha luz Eu estou dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou todo dependente de você Vem no céu, eu ponho o mel Eu venho de ver Vem no céu, eu ponho o mel Eu venho de ver Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Você é minha luz a estrada Ao meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou todo dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou todo dependente de você Vem no céu, eu ponho o mel Meu bem, eu venho de ver Vem no céu, eu ponho o mel Eu venho de ver Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai23 Esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim